Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal Cooper Coloredi Games Neste vídeo você vai ver um mapa de masmorra de grupo 8.3 sendo feito aqui no jogo Albion Online O grupo é formado por um tanque que é o Ronald, um Healer que é o Kinect, um Mago de Gelo que é o Fiese, dois Magos de Fogo que é o Carlos e o Caramelo e eu de Arco Longo A Cooperzinha também veio, mas ela ficou de Scout, o que é isso? Ela entra na DG com a gente, mas ela fica na porta, se alguém entrar na DG ela avisa a gente, tá? Por que? O pessoal costuma dar dive em DG de grupo, aí eles entram na DG, vê que ela está sendo feita, junto um grupo vem e mata a gente A gente veio com o 7 um pouco caro, então é melhor não arriscar A Cooperzinha recebeu para ser Scout, tá? Cada um deu um pouco de prata para ela ficar lá de Scout Bom, eu não acelerei o vídeo galera, por quê? Para que você possa sentir como é fazer uma DG de grupo 8.3, tá? Se acelerar, não dá para ter uma real noção Aí você pode ver com calma quanto dá de prata o mob, quanto ele dá de fama, ver o loot do baú com calma e etc Eu até pensei em acelerar o vídeo, mas achei melhor não, ok? Se você quiser ver a build de cada um aqui, do grupo, no final do vídeo eu mostro a build de cada um, tá? Então assiste o vídeo aí até o final, que você vai ver a build de cada um aqui do grupo fazendo a DG, ok? O que mais? Vou deixar aqui embaixo do vídeo, aqui na descrição do vídeo, o link do Discord da guilda do clã Batutinhas, tá? Se você quiser entrar na guilda Batutinhas, clica no link aqui embaixo do vídeo E pede lá no Discord para entrar na guilda que alguém recruta você o mais rápido possível, ok? Este mapa aqui foi dropado pelo Carlos, tá? Se eu não me engano foi lá nas estradas avalonianas que esse mapa dropou para ele O que a gente fez? Cada um deu uma parte para ele em prata para pagar o mapa O mapa, se eu não me engano, custou coisa de... custa, na verdade, coisa de 4 milhões e pouco Então cada um deu uma parte do mapa e viemos aqui na T8 fazer este mapa, ok? Bom, acompanhem o vídeo aí, espero que vocês gostem Se inscrevam no canal, deixem um like, um joinha, um curtir Valeu, muito obrigado e vamos ver a DG aí, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, 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 Tchau, tchau!